O Chico é o novo atacante do 13, ele foi anunciado na semana passada e ele vai bater um papo ao vivo com a gente, um prazerzaço, Chico, que tá falando contigo, boa noite aí, parabéns, tá vestindo a camisa de um dos clubes mais tradicionais do Nordeste, eu já queria te fazer uma pergunta, saber como é que tá a tua expectativa, né, pra estrear pelo Galo, pra jogar o Campeonato Paraibano. Boa noite, Leandro, boa noite a todos aí, é um grande prazer estar falando com vocês, a motivação a mil, né, um novo mercado pra mim, né, nunca havia ido jogar aí no Nordeste, já sei da tradição do Campeonato Paraibano, conheço a história do 13, acompanho, sei do peso da camisa, então é uma grande honra estar podendo chegar no 13 e quem sabe fazer história, né. Aí o torcedor 300 também tá na expectativa aí com a sua chegada. Primeiras-damas aqui nas nossas entrevistas, né, Nied Almeida, doutora Nied, tá aqui com a gente, fica à vontade pra fazer uma pergunta pro Chico. Bom, vamos lá, Chico, qual a, como você bem falou, né, seu primeiro contato com o futebol nordestino, paraibano, o que você espera do torcedor paraibano, do torcedor nordestino? Bom, acompanho assim a Copa do Nordeste, vejo que vem crescendo muito o Nordeste, né, isso foi uma, foi um peso pra mim, sei que infelizmente o 13 não tem a vaga da Copa do Nordeste, mas em si o peso da camisa foi o que me, o atrativo de eu poder fechar com o 13, né, e pelo que eu acompanho, o torcedor bem, atrai bem as pessoas, atrai um atleta e ajudam, então acredito que eu fazendo uma boa competição junto com os meus companheiros, a gente vai vai cair na graça da torcida. Obrigada. Escondendo a Nied, vou passar, você vai ficar comigo por último aqui, tu já tá preparando a bomba aí. Carlos Aguiar. Boa noite, eu gostaria de saber, você como atacante, qual as suas características e o que te motiva realmente a estar no 13? Bom, é, minhas características são de velocidade, jogo pelos lados do campo, é, também faço a função de meia por dentro, mas a minha função de origem é pelos lados. É, gosto do drible. O alto foi embora. Tudo pra poder ajudar o 13, é, como eu falei, é, o único objetivo que a gente tem é deixar o calendário cheio pro ano que vem e, claro que com muito trabalho, com muita humildade, pé no chão, a gente vai buscar isso. A respondida aí pro Carlos Aguiar, vou deixar o Valério, agora bater esse papo, Valério foi ídolo do 13, hein, Chico? Porra, bacana, prazer falar com o Valério. Ok, Chico, boa noite, meu filho. Qual a sua expectativa? Porque a gente sabe, eu fui atleta durante 17 anos, a gente sabe quando vai passar de um estado, um lugar, um ambiente diferente, a gente sempre vive aquela expectativa de fazer um bom trabalho, a expectativa de conquistar a torcida. E qual é a sua expectativa? Porque a torcida do 13, ela já vem sofrendo com alguns anos, de um time que oscila muito, não consegue obter os seus objetivos e o atleta, ele sente isso quando ele vem pro clube, ele sente que ele já vai com um grande, uma grande responsabilidade de conquista, né, na verdade. E o futebol da Paraíba, ele é muito difícil, ele é muito competitivo, a verdade é essa, entendeu, e qual é a sua expectativa de chegar em Campina Grande, fazer o melhor, porque a gente, eu quando era atleta, eu tinha expectativa de sempre fazer o melhor e conquistar, pra mim é uma terra nova, e aí eu tinha que conquistar aquele meu quadrado, aquele meu ambiente, e assim eu sempre fiz, e eu tenho certeza que essa ansiedade passa por todos os atletas, e qual é a sua expectativa pra chegar até Paraíba e fazer um bom trabalho vestido na Camila do 13? Bom, Valério, ansiedade a mil, né, um mercado novo, como eu falei, nunca havia jogado no Nordeste, pra mim um grande desafio, chegando num clube de muita tradição, de camisa pesada, como eu falei, sei que o 13 vem passando por momentos ruins, difíceis, a gente sabe que a pressão que vai ser esse ano lá, mas eu como atleta sou movido a desafio, sou movido a encarar isso, e isso que me fez aceitar o 13, sabendo do peso da camisa, um clube da grandeza que é, que não merece só jogar o Campeonato Paraíba, né, um clube que merece ter calendário o ano todo, como o Botafogo, como o Campinense, e eu sei que a torcida quer isso, vai buscar isso, e como eu falei, a gente como atleta, a gente com toda a humildade, com muito trabalho, junto com a direção, com a comissão técnica, a gente vai buscar isso. Agora, Chico, eu vou aproveitar aqui, você tá chegando pela primeira vez pra trabalhar no Nordeste, chega um novo treinador também pra trabalhar aqui no Nordeste, né, o Ilha de Matias é a primeira vez que vai treinar uma equipe nordestina, a primeira vez que vem comandar uma equipe na Paraíba, é um jovem treinador, então eu queria saber, o que você já sabe sobre o trabalho dele, se você chegou a conversar com o Ilha de Matias já? Sim, sim, inclusive, o último clube do Ilha de Matias como jogador eu estive com ele, foi no São Paulo de Rio Grande, no Galchão, em 2017, a gente fez um Galchão lá da primeira divisão, e aí ele encerrou, foi nessa trajetória, e a gente sempre teve contatos, né, assim, ele nessa carreira, mas sempre a gente ia se falando, e agora eu tenho a oportunidade de poder estar trabalhando com ele, e ele como o meu comandante, então, ele vem, pelo que eu acompanhei, fez muitos bons trabalhos lá em Nova Motum, conseguiu grandes feitos pelo clube, e acredito que aí no 13 não vai ser diferente, acredito que a metodologia de trabalho dele é muito boa, tende a crescer, e a gente espera que dê tudo certo aí. Já aproveitando esse gancho, já vou abrir espaço para os meus amigos aqui, falando com você mais uma vez, mas já que você atuou ao lado do Ilha de Matias, como é que era esse Ilha de Matias como jogador? Como é que era o dia a dia com ele? Não, um cara ímpar, é excepcional fora do campo, dentro de campo também trabalhador, guerreiro, era um volante pegador, de muita raça, e pelo que eu falei com ele, aos poucos não mudou muito, continua nessa intensidade, até como treinador, sempre mandando mensagem, cobrando a gente para chegar bem no clube, para estar treinando, e está certo, tem que cuidar dos atletas, para que a gente possa chegar aí, a gente sabe que não temos um tempo muito grande, um mês de preparação, então a gente tem que focar ao máximo para começar bem a competição. Beleza, a gente vai abrir espaço também para a galera de casa mandar pergunta para o Chico, a gente vai separar duas perguntas, o Davidson e o Paulo Ítalo vão separar, daqui a pouquinho a gente vai trazer, a gente vai fazer mais uma pergunta para ele? Chico chega na Paraíba, no seu melhor momento físico, ou ainda tem muito para caminhar, para conseguir aí o seu melhor momento físico, enquanto atleta? Bom, graças a Deus, eu tive um ano muito bom em 2022, eu estive no Democrata, no Campeonato Mineiro, onde eu fui campeão lá, do Troféu em Confidência, que é como se fosse o campeão do interior, conseguimos vaga para a Série D, Copa do Brasil para o time, acabei indo bem lá, e depois eu me transferi para o Pelotas, no Sul. Então, acredito que eu fiz um bom ano jogando, está certo que, como esse ano teve Copa, o calendário deu uma enxugada para os times que não tinham calendário como Série D, Então, eu estou na minha cidade há dois meses, mas sempre treinando, mantendo a forma física, academia, com o meu personal que eu tenho, aqui na minha cidade, e espero chegar o quanto perto do próximo. A gente sabe que o ritmo de jogo, a gente ganha jogando, mas o nível de força, acredito que a gente chegando bem, no dia a dia, a gente tem a ganhar. Bom, tem pergunta aí da galera que está acompanhando, o Davidson, o Paulo Ítalo, se a gente tiver pergunta, a gente já pode colocar. Tem uma pergunta, vamos colocar essa pergunta então, do amigo de casa, que o programa é para vocês, então a gente vai colocar aqui na tela, o Vitinho. Eu acredito que o Chico vai dar muita alegria a nós 13 anos. Chico, o que você espera da torcida do 13? A pergunta do torcedor 13 anos, do Vitinho. Bom, o Joba, o diretor do clube, quando eu acertei, me mandou mensagem, mandou até um vídeo muito legal da torcida, num jogo da Copa do Nordeste, estádio lotado, e eu que tive alguns amigos que jogou nas temporadas passadas, perguntei referência do clube, tudo, e sempre me passaram coisas boas da torcida, um clube que a gente sabe que tem pressão, normal, isso é em qualquer clube, mas é a grandeza do clube do 13, eu acredito que assim, a gente dando retorno para eles, dentro de campo, lá fora eles vão abraçar a causa, e vai nos apoiar do início ao fim. Está respondido então para o Vitinho. Carlinhos, você quer fazer mais uma pergunta? A gente já está encerrando aqui. Só quero desejar boa sorte, boa sorte para o Chico, seja bem-vindo ao futebol paraibano. Então, eu vou deixar aqui a mensagem final. Tem mais alguma pergunta aí, Marcelo, da galera das redes sociais. Vamos botar só mais uma. Tá, mas vamos botar só mais uma aí, porque o tempo está corrido. Vamos lá, o Idenildo. E por último, o Valério vai desejar boa sorte aí, de um atacante para outro. Chico, quantos gols você almeja fazer com a camisa do Galo? Pergunta do Idenildo. Essa aí já é minha impressão, né? Se eu falar, eu vou ter que fazer, né? Não, mas é brincadeira à parte. Como eu falei, o conjunto que chega no 13 é para buscar o melhor para o clube. Espero, sim, fazer gols, dar alegria para o torcedor. E, em conjunto, a gente poder deixar o clube aí para o ano que vem, com o calendário cheio. Esse é o objetivo do clube desse ano. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse homem aqui que já vestiu a camisa do 13, que já deu muita alegria para o torcedor, você vai ser o coach do Chico agora. Você vai preparar o Chico para defender o 13 aqui em Campina Grande. Coach, você é aquele cara. Chico, primeiro, eu desejo já boa sorte aqui no 13. Ela só vai conseguir isso com o trabalho diário. O atleta tem que trabalhar diário mesmo, se aperfeiçoar no seu treinamento. E hoje o futebol está tudo globalizado. A verdade é isso, né? A gente sabe de notícias de todo mundo, da Tailândia e da Souza aqui na Paraíba. E tem um jogador que jogou comigo em 2004, que não era tão assim, o futebol não era tão globalizado assim, não. Aí ele disse que até Ben U, Ben U era um zagueiro que já era do Rio Grande do Sul. E ele falou, antes de chegar em Campina Grande, ele pensou que aqui em Campina Grande era uma cidade pequena, tá certo? Que o pessoal ia andar rádio de jumento, com carroça de burro no meio da rua. E ele pensou, tinha noção de Campina Grande. Só que quando ele chegou, primeiramente, ele viu que a cidade era totalmente diferente, tá certo? E com uma semana, o frio chegou em Campina Grande, que é a cidade de Serrã, e aí chegou o frio. E ele ficou já agoniado, só que tinha que colocar um chuveiro aqui, um arrapozinho, quando não estava aguentando não. Eu disse, rapaz, você não viu o Rio Grande do Sul? E aí, eu desejo boa sorte, cara, que conquiste a torcida do 13, dê tudo certo, né? E que você, o atleta que não tem essa expectativa, ele pode parar, ele pode parar logo com a sua carreira, porque ele aí jamais faz parte do seu cotidiano, que é zelar pela sua profissão. Boa sorte, que Deus abençoe a sua caminhada aqui pelo 13, e que o 13 só tenha a ganhar com vocês. Obrigado, obrigado, Valério, pelas palavras. Não, o Nordeste eu vejo com bons olhos, não vejo desse jeito. É um estado muito atrativo, um lugar que eu, como eu falei, sempre tive desejo de conhecer, de jogar, de poder atuar num clube aí. E, como eu falei, a ansiedade é a mil para chegar aí, estar com meus companheiros, treinar, e fazer de tudo para dar certo aí com a camisa do 13. Obrigado aí pela oportunidade, e vamos que vamos. Chico, a gente que te agradece, só para fechar aqui, queria que você deixasse um recado para o torcedor 13 anos, que está te acompanhando agora. Bom, falar para eles que me abraçem o clube, apoiem, como eu falei, dentro de campo não vai faltar vontade, não vai faltar a raça, a gente sabe que o 13 esse ano, uma competição só, e é a nossa vida. a gente se abraçar junto, e eu tenho certeza que se a gente se ajudar, se apoiar, o 13 só tem a ganhar, a crescer, e é o que a gente espera para esse ano. Beleza, Chico, obrigado, boa sorte para você com a camisa do 13, e nós aqui da Rede Ito, Ito Esportes, Ito Futebol Clube, todo mundo vai estar acompanhando a sua trajetória com a camisa do Galo. Boa noite, obrigado. Valeu, Leandro, obrigado, boa noite para vocês, foi um prazer muito grande falar com vocês. Valeu, então, Chico, novo atacante do 13.